Se a costinha reta 2020, ação, reação Aleluia É sua licença a todos que chegou primeiro A ver o caminho é necessário manter aberto É meu dever É PRJ do jeitinho que a gente gosta Som de preto e favelado Vai, eu mesmo, mano, costa, bate, bunda, boom, back Embaixo do viaduto Se tu não gosta de preto, passa longe lá o redutor É nóis que reina, é nóis que manda, é nóis que tudo Madureira é meu país, quem vem da barra Se isso aqui é um submundo Eu tô de pé por um milagre desse mundo Hoje eu fiz iguais a mim, já tem suas fotos e nomes no muro E não é por comemoração, pra toda ação tem reação Bala, cantor, acertou, neguinho na mão, tinha dor real do pão A mãe fala, trabalha, dois cana, fala ladrão Na mão do neguinho, uma croque, na biscana, dor real de pão Daquela mãe confunde a mente, meu filho é inocente Deus pegou essa gente que matou meu pilivão Aleluia Não pare de lutar Não pare de sonhar Não pense em desistir Que o melhor ainda está por vir Não pare de lutar Não pare de sonhar Não pense em desistir Não, não Que o melhor ainda está por vir Sabedoria, calma, agir Tudo isso eu aprendi, aonde eu moro, onde eu cresci Desde menor, fonte, racionais, MC Hoje eu entendo, ensinamento da favela Foi muito bom pra mim Me virar nessas esquinas, atividade na rima Eu sou a escuridão que faltava na tua vida Isso pra mim é questão de vida, não é só rima Na batida, talento e vivência Não se compra nem melanina Não pare de lutar Não pare de sonhar Não pense em desistir Que o melhor ainda está por vir Não pare de lutar Não pare de sonhar Não pense em desistir Não, não Que o melhor ainda está por vir Pra toda ação Uma reação Não pare de lutar Pra toda ação Uma reação Que o melhor ainda está por vir Pra toda ação Uma reação Não pare de lutar Pra toda ação Uma reação Que o melhor ainda está por vir A que se faz é que se paga Pra gente ganha o amor, tá ligado? O amor nunca será a escolha errada A que se paga Para ação E que é bom Qual o melhor ainda está por vir Compassas